E os meus pais não tem assim que ir pra casa Mas eu não posso te ver, vou sair e ir pra beber Teus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer e passar no poder Você não deu valor, nunca se empolgou A partir de hoje eu sou amor atrapal Te apoia pra mim e eu vou me ver o louco Não me importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, tudo a tua vida eu vou conseguir Agora eu sou meu, vou visitar pra todos E ai, 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 ai Mãe, ai, 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 ai Obrigado.